Ou não, o Sera do Piseiro Isso é o Sera pra tocar no paredão Eu já vivi a revoada, já vivi o desmonteiro Já tô solto no piseiro, já tô vendo a constição Mas o coração, uma hora ele esmorece Por causa dessa novinha que chamou minha atenção Ela sabe que é linda, me deixou apaixonado Já na paixão vem assim, meu coração ficou quebra Ela só quer safadeza e eu quero ela também Mas amor quer de verdade, não ganhei seu dinheiro Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza com paixão Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza com paixão O Sera do Piseiro Eu já vivi a revoada, já vivi o desmonteiro Já tô solto no piseiro, já tô vendo a constição Mas o coração, uma hora ele esmorece Por causa dessa novinha que chamou minha atenção Ela sabe que é linda, me deixou apaixonado Já na paixão vem assim, meu coração ficou quebra Ela só quer safadeza e eu quero ela também Mas amor quer de verdade, não ganhei seu dinheiro Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza com paixão Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza com paixão Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza com paixão Sai daí coração, sai daí coração Isso aí não é amor, é safadeza com paixão Tchau, tchau.